O que eu vou dizer é nunca de coisa Porque meu ofício é dizer, é contar, é debruçar olhos sobre as tiradas É mergulhar firme na textura da vida e rezar isso que vi Vida no começo, vem fim Vida é só meio, 100% partida, vez ou outra chegada Vida é nova, pode parar o céu e o céu e andar Por as enhagas estreitas, largas, as enhagas que nem sabemos em que ter razão Vida é coisa que a gente só sabe quando vinda É a luminação de raridade desmedida Eu não creio que viver seja coisa pra poucos Viver é multidão, é multidão É amanhã dentro das coisas, é santeiro dos jacitos É correr mundo adentro Dentro É terra imensa Assim é que começo, terminando Com um olho feito uma lagoa cheio d'água E com o brilho das estrelas no céu da boca É que ontem faz parte do hoje, hoje faz parte da manhã Tudo que foi, vem tudo da estirada Caminhada das distâncias Minha avó morreu num dia bonito Era um domingo chuvoso Não tinha ninguém pra me acompanhar até o hospital Mas mesmo assim decidi fazer essa viagem Minha avó morreu O que está escrito no bilhete? Meu segredo é que não há um só dia em que eu não pense em morrer. Morrer, morrer, morrer. A saudade fica em algum lugar do ponto, na palma da mão. Amém.